E aí, peraí, peraí, pô. Deixa eu arrumar aqui a sua, aperto o cara. Menina, essa camisa da Mulher Maravilha ficou linda. Tu gostou, não ficou lá só? Dez conto na feira e desse jeito, não conta mais o que aconteceu. Ih, meu amor. Ô, nega, e aí? O que é isso, Marquinhos? Qual foi uma desgraça, rapaz? Meu amigo de infância, Marquinhos. Ah, é seu amigo lá. Então, amigo, amigo, conversa assim. Me dê a mão aqui. Assim, amigo, conversa assim. Amigo, conversa assim, parceiro. Você é maluca? Que maluquice é essa, rapaz? Deixa eu falar com o menino. E aí, como é que tá sua mãe, velho? Peraí, 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 peraí. E você conversa olhando pra ele, pô? E eu vou conversar olhando pra ele. Você tá maluca? Não pode olhar pra ele, não, rapaz. Me ensine aí como é nada. Eu acho que é você que vai dizer como é que conversa. Me ensine aí como é nada. E aí, nega, como é que você tá, velho? Eu tô bem, sim. Eu tô bem aqui em você, meu irmão. Ah, sim. Que onda desse cara, velho. Sim, que onda desse cara, velho. Sim, que onda desse cara, velho. Pô, nega, é pra falar em sua mãe, velho. É pra mandar aquele bolo de cenoura lá. O que você comia? Você comia bolo de cenoura com o cara? Você comia bolo de cenoura na casa do cara? Peraí, vai lá de viagem, pessoal. Ó, depois a gente se vê, né, cara? Se saia, se saia, se saia, vá, se saia. Que maluquice é essa? Que loucice. Você tá querendo me tirar como é? Você tá dando em cima do cara, em cima de mim, velho. Quem é? Qual foi aí? Qual foi desse filhão da roça? É meu irmão. É seu irmão. Você é meu irmão, você é maluquice. Você é louco. Mas peraí, 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 peraí. Não, essa história tá errada. Mas a cor tá diferente que você já é um pouco mais afro, você é um pouco mais... Mas que porra é essa, rapaz? Irmã, eu vou falar pra tua mãe aqui que você tá namorando com um doido, viu? Não, é, Saratinha. Eu vou falar assim. Que maluquice. Não, eu vou tá avisando que nada, não vai te arrumar. Passa aqui, vai, passa aqui. O povo doido dá desgrama, rapaz. Vem aqui. Vem aqui, torcedor do Jardim. É, Vivertinha, e esse Vitória é seu aí? E, Vitória, eu deixei de torcedor pro Vitória, ó. Você é maluco, eu só torço pra time que ganha, rapaz. Muda de assunto, que o assunto chegou. Acabou com o assunto, olha a novidade. Eita novidade fuleira da porra. Só pra uma viadade pra uma nada, velho. Vem cá, o que que tá pegando? A gente tá falando sobre futebol. Oxi, 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 oxi. Nós somos boleiros, parceiro. A gente tá maluco, é? Deu banho nos dois logo aí. Vem cá, isso aí foi o quê? Foi um balé? Um balé que você fez, não foi? Balé. Vem cá, já que tá falando futebol. Que horas é o jogo hoje, velho? Porra. É o jogo? Não. Mas você sabe. E aí quem sabe? Não, você que sabe. Eu não sei não, meu. Rapaz, se eu sou um time, eu jamais ia querer vocês dois como um torcedor. Que boas. Não, mas duas, velho. Mas também você ia ser um time fuleiro da porra, velho. Você precisaria de um tato, de um apoio financeiro pra você melhorar, que você tá acabado também. Não, ele ia ser aquele quadro do Fantástico, porra. Bola murcha. Aê, velho. Aê, velho. Que time eu tenho? É, Juventus. Ficou um Juventus, né? Você sabe, você fala, nem vinte, eu falei Juventus. Ah, ficou só o Juventus no buraco. Olha, Juventus. Não, não, não. Não, peraí, peraí, mas como é que faz mesmo pra gente saber qual é o processo de hora de time, time de campeonato, tudo, 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 tudo. One football. Vai tomar no seu OneFootball, você vai... O cara estuda inglês, ele soube o que você falou aí. Deixa eu mandar a gente tomar num bote. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. OneFootball é um aplicativo que fala tudo sobre futebol. Agora me explica essa parada aí, velho. Tem que se analisar, mas tá duro. Não, explica. Rapaz, se você quer saber se o seu jogo tá ganhando, perdendo, se o seu jogo tá ganhando, perdendo... Você vai no aplicativo OneFootball. Ah, tá. Entendeu? Então baixa normal, né, galera? Pra chegar, baixar. Baixa normal, igual baixa normal. Você é doente? Baixa normal, iOS, Android, Android. Tudo, tudo, tudo baixa. Falou Android, eu não pago sangue, misericórdia. Um futebol, um futebol, um futebol. Tem tudo sobre futebol? Tem tudo sobre futebol. Então eu vou baixar minha parada aqui agora, pra não ter meu celular aqui na moral cabeça. Rapaz... Não, peraí, 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 peraí. Eu vou até tirar minha camisa, Bimbo. O cara começa a... É a vica amiga aí, e aí? Vai falar de cá, pô. Você tá ficando maluca? Você tá cega? Você sabe porque você tá malhado ou tá tirando onda agora? Mas tá pegando peso errado, ó como tá tudo tudo. É, eu tô... Eu vou apresentar a vocês. Jennifer, aqui é meu amigo Sarayba, aqui é meu amigo Bimbo, tá? É, rapazinho. É, 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 é. Fica aqui sentindo. Fica aqui, sentindo. Fica aqui na mão. É, o que, amor? Calma, calma, calma. É, o que? Aí tem o que? Aí tem o que? Jennifer, eu falei pra vocês, Jennifer, que eles não iam acreditar. Esse aqui são os meus amigos dois. Não, eu falei. Eu quero saber o que é que existe aí do seu lado, Bimbo. Falei, eu tô jogando a gente. Você sabe, você sabe isso na... vocês vocês tão falando isso, porque você não acredita que eu tenho capacidade de pegar uma mulher dessa peraí peraí, peraí na mauna, olha pra aqui velho, peraí, fica aí mo, eu posso, mo, posso? que eu... olha que aqui na manta, porque você, velho você não acredita, mo, eu posso não, tá bem, é só? o homem velho, na mauna velho velho, vem cá velho, vem cá, ué cara, ué cara, ué fom, ué crocodilo Tá com menos neurônio e não tem tudo. É sério. Ela tá de frente de costas. É de frente de costas. É de frente de costas. Cadê o geni? Cadê o geni? Peraí. Peraí. Eu falei o que pra você? É. Não vá nas ondas dele senão você vai ficar assim. Você quer ficar assim? Então vocês vão desfazer da minha moleque e do meu ar. Não, não, não. Porque quando vocês estão com sua molepa, então você vai desfazer da minha moleque. Eu chorei, velho. Que que dá isso? Se liga. Ela deu um rapão. Um dia dessa. Agora tá enfraquecendo. Por favor, amor. Fica assim. Amor? Enxuga o rostadinho. Bora, 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 bora. Vou ligar agora. E aí, Binha? Como é que você tá? Nunca mais te vi nem nada senão falar comigo, velho. Ô, Binha, fazer o quê? É tempo, velho. Mas apareça também, velho. Pra trocar ideia. É? Deixa eu ver aí com essa vinha. Deixa eu ver. Por isso que eu vi você gravando essa porra desse al... Ah, pois... Ó, essa desgraça. Ópa aí, ópa aí, velho. Eu comprei pra dor. Eu vi. Aí, aí eu fui olhar na porra do WhatsApp e não tinha foto. Quem comprou essa mesmo? Vai estriculhar. Você não vai ter meu celular, não. Tá tudo doido, velho. Se eu descobrir, você tá me traindo com essa desgraça dessa vinha. Eu vou comer seu olho, velho. Ah, Liz, cai meu pivete. E aí, Binha? E aí, vai sair ou não vai sair, velho? Pô, velho, daquele jeito. Porra, você não vai me ver na minha casa. Eu vim aqui te ver. Que Binha? Peraí, peraí. Você é viado, velho. É shortinho de coco aí. É Binha, Binha. Agora você tá de caso. É maluco. Vai se intradar, vai se intradar. Não, quem é essa? Quem é essa doida aí, velho? Essa doida. Pera, 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 pera. Que nada. Eu tô damando com ele mesmo, essa porra. Ação. Pô, velho, você é doida? Deixa eu ver o quê, velho. Deixa eu ver o quê, velho. Aí é três pés. Pô, a gente vinda, né, velho? Gente agulha. Não, eu gosto de negueba pra você, meu irmão. Negueba é de gente fina pra pera. Deixa eu te falar em relação a isso que tava falando. Negói de arem bep, de fã. Pô, amor. A de do arem bep, amor. Pô, Sarava, é sério. Eu não tô brigando com você. Olha pra mim, presta atenção. Sério, de boa. Eu só acho que você dá muita ousadia, pô. Esse negócio de ficar abraçando e ficar... Não, 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 não. Aí você tá falando das minhas fãs, pô. Não, eu tô na rua. Aí ela fala, ah, você é o cara do Asquiliagem. Você, vem cá. Você vai gostar se fosse ao contrário. Se fosse um respeito, tudo bem. Se fosse um respeito, tipo assim, ó. Você viu como ela faz? Eu faço assim. Não, não, não. Se for assim como você faz, assim, ó. Que é isso aqui? Atenda aí, Sarava. Olha, é fã. Não, atenda. Atenda, Sarava. Deixa eu falar. Eu quero gastar o meu tempo com você. Eu vim aqui pra ficar... Acabei de falar disso agora. Falei disso agora. Atenda aí, Sarava. Hum... Eu tô aqui com minha namorada. Você vai atender. Não, não. O namorado tem que tá pra namorada. Porque o amor é isso aqui, ó. Não, que amor é isso? Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Que tanto de notificação é essa aí, rapaz? É manhinha, pô. Manhinha é assim. Manhinha não pode me ver na rua. Tu sabe. Tu conhece manhinha, Sarava. Tu conhece manhinha. Manhinha. Tu não sabe como manhinha é, pô? Toda hora manhinha fica ligando, pô. Manhinha chega e encheu o saco, pô. Não, pô. Com certeza. Sabe o que é? É porque eu não lavei os pratos. Não, amor. Deixa eu te falar. Eu volto. É rapidão, rapidão, rapidão. É sério, rápido. Deve tá uma montanha de prato, né? Deve ter coisa pra lavar, pra desgrava. Banheiro também. Cê vai lavar, não vai não. Vai lavar roupa, vai lavar tudo, né? Ah, miserável. Ai, Jennifer, não pega na minha bunda, não, amor. Cê tá pra ver, amor. Eu tô vendo gente passando aqui. Desfaça, amor. Eita. Que coisa gostosa. Dá um beijão. Dá um beijão. Ah! Oxi! Que viagem!